Fala galera do canal, o WW em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um Long News pra falar sobre as principais notícias do dia Então sem mais delongas você deixa o like, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, acesse os patrocinadores do canal, a Tim Celere Link na descrição desse vídeo, tá aqui ó, conteúdo de kickboxing e mind time Pra crianças, adolescentes e adultos, fala no canal do Val e no Instagram dele também Pra vocês conferirem todos os conteúdos Gente, plano seja membro do canal, plano de midcard é disponível Você entra no grupo do Telegram, tem menções nos podcasts Se for via Pix, apenas 2,80 O Pix é esse QR Code ou esse e-mail, manda o comprovante no mesmo e-mail pra poder entrar em contato, tá? Gente, seguinte, situação do Randy Orton é complicada, né? Cada mês que passa é uma atualização diferente Já foi dito no ano passado que talvez ele teria que se aposentar Aí depois desse ano e antes da WrestleMania surgiram rumores que ele já estava apto pra retornar Que voltaria na WrestleMania, que voltaria na semana da WrestleMania E depois que passou a WrestleMania saiu relatos de que na verdade Ele não tinha se recuperado ainda e ia demorar mais um tempo, né? E agora foi dito que os médicos aconselharam o Randy Orton a se aposentar por conta dessa sua lesão E não é rumor Essa notícia vem de ninguém mais ninguém menos que o pai dele O cowboy Bob Orton foi quem disse isso Então se o pai dele estava falando é porque é sério, né? Ele disse que os médicos falaram pro Randy Orton ter que parar Ele deixou claro o seguinte O Randy faz o que o Randy quiser Sempre foi assim Então ele tá treinando e tá se preparando Mas segundo os médicos ele teria que parar, né? Então é isso A WWE é bem rigorosa com os seus médicos Algum outro lugar pode até querer aceitar o Randy Orton lutar ali então Mas a gente sabe como a WWE restringe alguns lutadores O Christian, por exemplo, não foi liberado Foi lutar na Elite O Bryan foi um sufoco pra liberarem ele Page, outro caso assim Então, o que eu tô vendo em relação ao Randy Orton? Que ou ele realmente vai conseguir convencer ali a WWE lutar novamente, né? E não ter que se aposentar Ou se ele quiser lutar e a WWE não liberar Ele tem outros lugares pra ir O Elite é um deles Porque a gente sabe que lá os superstars ali Eles conseguem ter uma liberação Que na WWE normalmente não ocorre, né? A Paige, inclusive, revelou esse dia que ela tem um problema lá Que ela não pode lutar sempre, né? Então ela tem que lutar ali Quando não bate a... Acho que é a endometriose Alguma coisa assim Quando tá estufada Ela não pode lutar, né? Talvez até por isso a WWE foi pensar nisso E falou, não Se é pra lutar de vez em quando É melhor nem lutar nunca, né? E é isso, cara É triste, né? Se o Randy Orton tiver que parar, mano Poxa, nos últimos anos aí Cena virando part-timer Undertaker parando Triple H parando O Edge pode parar ano que vem O Remisterio falou que para nos 50 Já vai fazer 49 esse ano O Randy também entrando nessa Meu Deus, hein? Vai ser uma chuva de despedidas gigantesca Infelizmente Espero que ele consiga retornar, cara Bom Saiu a lista também aí De principais superstars do SmackDown, né? Tanto mulheres como homens Tá sendo relatado que os principais babyfaces do SmackDown São, nessa ordem Edge em primeiro Bob Lashley em segundo AJ Styles em terceiro Aí depois vem Seamus Vermisterio E Santos Escobar Você vê O AJ Styles Ele é o terceiro principal babyface do SmackDown Mesmo sendo desafiante ao título mundial Né? O que mostra que eu acho que você provavelmente tem um certo favoritismo O Edge em primeiro Acho que faz sentido por tudo que o Edge é O Lashley em segundo Também faz sentido pela fase e tal Né? Mesmo ele não tendo perdido por AJ Styles Pra você ver que curioso, né? E aí dos Heels A gente tem aqui a lista de Roman Reigns em primeiro, ok? Solo Seiko em segundo E aí? Austin Theory Caryon Cross Ellen Knight E Grayson Waller O Grayson Waller que acabou de chegar Entra na lista dos principais Heels, né? O que mostra que ele deve ser utilizado algumas vezes É... Agora O top 3 é um pouco surpreendente, né? Roma, Solo Seiko E Austin Theory É... Então assim O Theory deve ter um destaque mesmo No SmackDown Isso eu imagino Mas o Solo Seiko Que não Não tem título Nem nada Ele é mais um capanga do Roma Segue sendo colocado Como um dos principais nomes É... Entre as mulheres A gente tem aqui As Baby Faces Bianca Belera em primeiro Charlotte em segundo E aí olha as demais Ó... Shotzi, Zerina Vega Mishin e Alia Olha que loucura Tirando Bianca e Charlotte Entre as faces E olha que a Charlotte Chega a ser uma face-face O resto são jobbers, né cara? Por isso que eu acho que a Bianca Vai empilhar ali Vitórias contra as demais Rios do SmackDown Porque... Ah... As faces realmente aí Olha só Shotzi já em terceiro Zelina, Mishin Alia Que nem derfutada tinha sido, né? E as Rios são Asuka Bailey Lace Evans Scarlett Bifeb e Tamina Aí as três primeiras, né? A Asuka Que vai ser mais usada A gente já percebeu A Bailey Que tá perdendo muito ultimamente Mas ainda é a Bailey E a Lace Evans Que tá sem ser utilizada Em coisas importantes Mas vem vencendo Nas últimas vezes Que ela aparece, né? Provavelmente vão sugar Bianca contra a Asuka Depois Bianca contra a Lace Bianca contra a Bailey Depois pode rolar depois Até chegar a Charlotte E se virar contra ela Porque as demais São jobbers, né? As demais nem vão ser usadas direito Bom, galera Também tá sendo relatado aí Que nessa compra Da Injavor Em cima da WWE Houve uma cláusula Que o Vince McMahon Colocou, né? E essa cláusula Foi de que Ele tem que estar No comando ali De presidente Da companhia Até que ele morra Pois é Até que ele realmente Morra Nem que ele aposente Nada do gênero, né? Então se vocês estão Esperando aí Que ele possa De alguma forma Ser demitido Por alguma atitude ali Claro que deve ter Alguma coisa proibida Que o Vince Não possa fazer Mas O normal é que Não vai ser tirado Do cargo, tá? Que tem gente Que fala Não, porque agora Ele é funcionário Então se pressionarmos Vão derrubar ele Não, não vão, gente Não vão Desculpa Já se passaram décadas E a galera ainda acha Que consegue derrubar o Vince Não vai derrubar o Vince Tão fácil, gente Uma coisa que eu achei legal Foi o MDF Nesse fim de semana Aparecendo lá Numa empresa independente Que foi a que treinou ele No começo da carreira Ele apareceu Como campeão da O Elite Pra defender Lá num ginásiozinho Achei bem legal isso, né? Tipo um cara De uma empresa grande Campeão Principal dela Indo numa independente Ali Fazer uma participação Isso é bem bacana, né? Eu lembro uma vez Que o Triple H Apareceu na Acho que era A ICW Alguma coisa assim E os caras foram a loucura Também Caraca Triple H De estar aqui, mano Isso é muito bom Bom, galera Hoje tem uma batalha royal Pra definir o desafiante Do Gunter Pelo título intercontinental Provavelmente vai ser Parabasalgui Desse combate Lá no Night of Champions, né? E aí Dois nomes São os principais Favoritos aí Pra vencer Nessa batalha royal E enfrentar o Gunter Um deles Seria o Johnny Gargano E cara Meu Deus do céu Imagina só A luta do Gunter Com o Johnny Gargano O Johnny Gargano Que fez lutas espetaculares Na NXT E o Gunter Na NXT UK Imagina um casamento Entre eles Se derem um tempo Que davam em takeover Nossa senhora Olha Tem potencial Pra ser uma luta Espetacular, cara Mais umas 5 estrelas Pro Gunter E a outra opção Gostei muito também Que foi a do Mustafa Lee Que além de ser Um excelente Wrestler Se for realmente Esse combate No Night of Champions Na Arábia Saudita Faz sentido, né? Um cara ali Da região local Torcida toda A favor dele E o Gunter E o Gunter Enfrentando um cara Assim Eu acho que ia ser Bem emocionante Ali Ia fazer A galera Da Arábia Saudita Torcer toda a favor Ali pra ele Né? E no sentido De emoção Seria mais Do que do Johnny Gargano Porque a galera Ia estar envolvida Com o combate Como se Fosse uma Copa Do Mundo, né? Mas E aí o Gunter Poderia passar por cima dele E ganhar mais ainda Um repertório ali Com uma defesa assim Acho as duas opções Muito boas, né? Pra vencer Essa Batalha Royal Veremos Tchau